A velha na beira da cama, é isso? A velha na beira da cama, meu Deus, imagina se acordar, tem uma velha na beira da cama. Olá Ana e assombrados, primeira vez que lhes envio um relato. Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Ah, então você vai gostar da caixa aqui, viu? Da caixa de janeiro. Bom, tenho 18 anos, atualmente moro com a minha mãe, minha irmã mais nova e com meu padrasto. Mas o relato aconteceu quando eu tinha 7 anos e minha mãe era casada com meu pai. Esse relato não terá nomes e aconteceu com a minha mãe. Ela é uma mulher bem séria e não gosta de mentiras, de brincadeiras assim. Ela afirma que foi a pior coisa que ela já presenciou. Observação, o meu pai sempre nos atormentava, sabe? Ele saía, bebia muito, chegava fazendo graça, sabe? Agora, então agora vai ser minha mãe contando o relato. Ok. Era por volta da meia-noite, quando resolvi colocar a fulana na cama. A moça que nos conta esse relato. Não falei aqui, mas ela pode me chamar de lua, tá? Porque ela adora a lua. Por isso que eu falei, ela vai gostar da caixa de janeiro. Então, quando resolvi colocar a lua na cama. Ela sempre tinha medo de dormir e me deixar sozinha com o pai dela. Mas já estava tarde e ela estava muito sonolenta. Então, após colocá-la na cama, minutos depois, o pai dela chegou. Bêbado e brigão. Ele chegou conversando sozinho, dando uma risada debochada de mim. E eu fingi estar de boa, para não dar moral para ele. Então, ele começou a falar, olhando para fora, para a garagem. Que dava de frente para a sala, sabe? Ele começou a falar assim. Não entra agora, não. Espera elas dormirem. Ai, a casa é toda sua. Você é meu convidado. Eu, ei, pode entrar não. Seguido de risadas assustadoras. Ele falava isso, olhando para a garagem, assim, para fora. E depois dava umas risadas assustadoras. Eu estava vendo um canal de orações. E ele passou, mostrou o dedo do meio para a televisão. E deu um soco na televisão, que estava tendo oração. E queimou a tela. Eu, assustada e com medo da lua acordar. Falei para ele parar, pelo amor de Deus. Cadê? Eu pedi para ele parar, pelo amor de Deus. E ele virou, me pegou no meu braço e falou. Não fala esse nome aqui. O meu convidado não gosta nem um pouco. Em seguida, ele me colocou no sofá. E eu levantei e fui para o meu quarto. E me deitei. Peguei minha bíblia e comecei a orar. Após minutos, comecei a cochilar com a bíblia aberta no meu peito. Quando escutei passos se aproximando e abri os meus olhos. E aí eu me deparei com uma velha, baixa, corcunda. Ela vinha com os braços... Ela vinha com os braços... Com... Ela vinha com os braços, talvez... Como se fosse me enforcar. Ela tinha um sorriso medonho, demoníaco no rosto. Quando ela chegou na beira da cama, eu dei um soco naquele ser que em instantes virou fumaça e desapareceu na minha frente. Com muito medo, me levantei. Olhei na sala. O bendito homem que chamou aquilo para dentro estava capotado no sofá. Tinha feito, inclusive, xixi na calça. Sem pensar duas vezes, fui no quarto da lua, tranquei a porta e me deitei com ela até amanhecer. Essa noite foi a pior da minha vida, pois barulhos de passos ecoavam pela casa. Barulhos de coisas sendo quebradas na cozinha. Até que eu adormeci depois de muito pedir proteção a Deus. No outro dia, peguei a lua e fui embora para a casa da minha mãe para nunca mais voltar para aquela casa. Isso aí. Muito bem. Bom, Ana, o relato é curto, mas vou confessar que sinto uma energia muito estranha toda vez que a minha mãe conta. Eu tenho vários outros para contar que de fato aconteceu e vem acontecendo comigo. Sempre fui muito sensitiva, mas deixa para a próxima. Um beijo para você e todos os assombrados. Amo o canal. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, assim, quando... Se ele chegou bêbado, ele estava num ambiente talvez não muito agradável também, né? E talvez alguma coisa o acompanhou e estava ali provocando tudo isso ou querendo entrar, se aproveitando daquilo. Né? Credo. Peraí. Peraí.